Fala, combatente! Nesse vídeo eu vou falar sobre Semana Zero e explicar pra você, dar um bizu gigantesco pra você que quer ser um militar de carreira. Então fica ligado, se inscreve no canal, já deixa o seu like e vamos pra esse conteúdo que é muito importante pra você. Então, Semana Zero. O que é Semana Zero, pessoal? Semana Zero normalmente é o termo que a gente utiliza pra uma semana de adaptação. É aquela semana que precede o início de alguma atividade de instrução. Por exemplo, quando você ingressa numa escola de formação, a Semana Zero é aquela semana inicial. É a semana de adaptação dos alunos antes que eles comecem a sua formação propriamente dita. No alistamento militar obrigatório, a mesma coisa. Quando o recruta, ele chega lá, ele se apresenta, ele passa por uma semana zero. Nessa semana ele vai passar por diversas instruções e orientações que vão permitir que ele comece as suas instruções de uma forma mais eficiente. E no alitimil nós fizemos também, nós teremos a nossa Semana Zero, que vai começar na semana que vem. O que é Semana Zero, Alitimil? Semana Zero, Alitimil é uma semana onde eu vou trazer pra você todos os conteúdos, todas as informações que você precisa para se preparar de uma forma extremamente eficiente pro concurso militar que você quer. Então fica muitíssimo ligado que na próxima segunda-feira a gente vai começar aqui no canal e também no meu Instagram a Semana Zero. Então aqui abaixo, na descrição, eu deixei um link. E nesse link você vai poder ingressar nele e você vai ter diversas informações de como vai funcionar a nossa Semana Zero. E você também vai poder se cadastrar nessa nossa Semana Zero para que você receba alguns conteúdos no seu e-mail e também receba a nossa programação. Então fica muitíssimo ligado, Guerreiro. Você vai fazer concurso militar nos próximos anos, no ano que vem, você não pode perder a nossa Semana Zero. 100% gratuito. Fé na missão? Não esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.